Ele está trabalhando todos os setores, setor defensivo, setor de criação e de finalização, que é importante no futebol, trabalhando os três setores, os três setores tem que estar um ligado no outro, para que tenha um resultado positivo no final. Amanhã vamos trabalhar a bola parada também, que hoje está decidindo o futebol brasileiro. Vamos trabalhar a bola parada para que a gente possa estar em todos os sentidos preparado, para que a gente possa buscar essa vitória fora de casa, num jogo que vai ser difícil, mas vamos em busca da nossa vitória. Já que nós estamos falando de setores, o Everson, ele deu uma mexida, lógico, na lateral, por uma necessidade, o Romário não vai poder jogar, o Rafael Carioca entra novamente, e na zaga, no decorrer do treino, ele colocou o Luiz Otávio, que já foi titular, no lugar do Valdo. É bom fazer essas mudanças para ir testando também a questão dos jogadores? Bom, o Ceará está bem servido de jogadores em todas as posições, então, isso é bom, você sempre cria dúvida no treinador, então, isso cria uma competitividade dentro do elenco, nos zagueiros, lógico que vai jogar só um, ele já tem duas opções, então, com certeza, os dois vão dar seu máximo no treino, e isso, com certeza, quem vai sair ganhando é a equipe do Ceará. Além disso, né, testar a questão de táticas também, durante o jogo, né, situações que possam ocorrer na partida, ele também chegou a fazer outras mudanças, colocar o Elton, colocar o Cafu, quer dizer, testar outros tipos de formação. Isso é importante, ele está testando N situações, né, com certeza, que foi melhor para o Ceará, na ocasião, no momento do jogo, que entre dentro da característica do adversário, com certeza, ele vai colocar a melhor opção. Você saiu chateado lá em Curitiba, né, para a sua declaração, foi um pouco direta, realmente, para a arbitragem do jogo. O que você pode esperar da arbitragem para o jogo contra o Figueirense? Mudar alguma coisa? Será que também não dá aquela margem que você citou lá? Evitar a margem, né, evitar a margem, infelizmente, a gente tem que tentar evitar a margem, porque, infelizmente, no jogo lá de Curitiba, a gente saiu chateado, porque a gente acabou ouvindo até umas coisas dentro do armado pelo próprio árbitro, que, hoje em dia, a gente não pode ouvir isso, e fica assim, eles podem falar o que é, às vezes a gente sai, fala alguma coisa na imprensa, a gente é punido, então, é o que eu falei lá, a gente tem que evitar a margem de erro, para que a gente não possa dar essa bandeira para o árbitro, poder prejudicar a nossa equipe. A questão da dificuldade, Everson, você acredita que será mais difícil esse jogo do que foi contra o Paraná? Tão difícil quanto, tão difícil quanto o jogo do Paraná, é uma equipe que tem um planejamento de subir, mas está na zona de rebaixamento, vem de uma vitória em casa, um empate fora, com o seu novo treinador, tem grandes jogadores lá, tem uma equipe no papel que pode brigar pelo acesso, então, pode ter certeza que vai ser um jogo difícil, eles brigam para sair do rebaixamento, vai ser um jogo tão difícil quanto a equipe do Paraná, mas a gente tem que estar preparado para buscar essa vitória que a gente tem que pontuar fora de casa também. O lado positivo disso tudo, mesmo com a derrota lá em Curitiba, foi que o time criou a oportunidade, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, não é, Everson? Sim, fizemos um bom jogo, no geral, a gente fez um bom jogo, a gente, se fosse por merecimento, nós não merecíamos perder aquele jogo, mas o futebol não é merecimento, é, você tem que, tem que caprichar também na finalização, você tem que ser cirúrgico, você tem que, quando tiver a oportunidade de finalizar, você tem que matar o jogo, e quando estiver sendo atacado, você tem que ter a capacidade de suportar a pressão, então, por merecimento, não merecíamos ter perdido, mas a gente faltou caprichar no último detalhe, para que a gente buscasse a vitória, mas foi um bom jogo, onde a nossa equipe jogou bem, num estádio, onde a gente, infelizmente, não vencemos ainda, aqui no Ceará, mas jogamos muito bem, merecíamos a vitória, mas, como eu falei, futebol não é merecimento, e eles foram cirúrgico no momento mais oportuno da partida. Quero que você falasse um pouco da saída do teu companheiro, o... Lauro. Como é? Lauro, eu sei, mas eu acabei esquecendo, do Lauro, que é teu companheiro ali, de dia a dia, de trabalho, sempre trabalhando com você, queria que você falasse do teu companheiro e a saída dele. Sim, um grande profissional, aprendi muito com ele, um cara experiente, que passou por grandes clubes brasileiros e... Era ou não, é um amigo meu, só não está trabalhando mais aqui comigo, é um amigo que eu acabei fazendo no futebol, um cara que, mesmo por todos os clubes que ele passou, ele sempre falava comigo, sempre me dava conselho, sempre dava palavras positivas para mim, falando para mim continuar trabalhando, que um dia eu estaria no lugar melhor, não desmerecendo o Ceará, que hoje eu estou muito feliz aqui, todos sabem, mas é um cara que sempre me deu incentivo e sempre falava das minhas características, e um cara que passou por grandes clubes, então isso é bom, você ter a amizade de uma pessoa dessa, que é experiente, é uma pessoa sincera, de coração bom. O que será que tem que fazer, então, para vencer esse Figueirense? Claro que fazer gols, você não vai me responder assim, mas o que precisa dentro de campo, Everson? Sim, precisa ser cirúrgico, cirúrgico no momento que a gente tiver a situação de gol, a gente tem que caprichar um pouquinho mais para fazer, e lá atrás também não tomar gol, né? É o básico, é fazer o gol lá na frente, não tomar atrás, e atrás a gente poder suportar uma possível pressão, que com certeza dentro dos 90 minutos vai ter, então a gente tem que estar concentrado e preparado para suportar essa pressão, e no momento de dificuldade a gente poder sobressair diante da equipe deles, e poder buscar nossa vitória. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu tenho que te perguntar, até para fazer uma matéria sobre isso, em relação a quando o atacante perde um gol, se fala muito da situação, ah, perdeu o atacante, perdeu o gol, né? Mas o goleiro do Paraná também teve méritos, né? Falando da tua função, Everson. Sim, sim, hoje em dia no futebol brasileiro tem muito disso, né? Quando o atacante perde o gol, ele perdeu o gol, às vezes os torcedores do atacante que perdeu o gol, esquecem que no outro lado tem um goleiro que trabalha também para poder evitar, e o Roberto chegou, cara, três vezes na cara do gol, finalizou bem firme, onde o goleiro do Paraná foi feliz em fechar o ângulo, na primeira fez uma boa defesa, conseguiu fechar o ângulo do jeito que ele podia no segundo, a bola acabou batendo no pé dele, e na terceira ele acabou fechando muito bem o ângulo, o Roberto chegou, tentou bater cruzado, a bola acabou batendo no peito, no antebraço dele, então também tem o mérito do goleiro, né? Que ele trabalhou, ele fez boas defesas, inclusive é um amigo meu que eu passei a base inteira com ele no São Paulo, é um menino que tem muita qualidade, está crescendo também nessa carreira, então também tem muito mérito dele também, o Roberto chegou, não desmereceu, às vezes o Roberto poderia ter dibrado, poderia ter cavado, e se ele cava e erra? Aí ele poderia ser crucificado, por ter cavado e o goleiro ter ficado em pé, então o Roberto chegou, fez o que tinha que fazer, finalizou com convicção que estava certo, mas também do outro lado teve o goleiro que teve méritos em fazer a defesa. O Raimundo também falou ontem para a gente que contra o Paraná, faltou sair na frente para que o Paraná não recuasse depois que abrisse o placar, fora de casa é importante tentar sair na frente para evitar que o adversário saia na frente e se retranque? É, primeiramente, fora de casa, o principal é você não tomar gol naqueles 15 primeiros minutos, 15, 20 minutos, onde a equipe é de adversário, ela sempre tenta dar essa pressão, isso é normal em qualquer divisão do Campeonato Brasileiro e até fora do país, mas também é importante você, se a gente faz 1x0, vira 1x0, tanto que não sei quem, os amigos que estavam aqui viram 0x0, eles saíram vaiados de campo, mas logo aos 6 minutos também eles já conseguiram fazer o gol, então é importante você não tomar gol e se possível sair na frente, você acaba levando a torcida contra o seu adversário e isso também pode facilitar no jogo.